Mais um vídeo da Família Gamer 2000 Aqui quem fala é o The Rock Vamos agora Iniciar a segunda sessão Serguei, você está bem meu rapaz? Estou bem chefe, mas por aqui Está tudo fora dos eixos O que quer que esteja acontecendo? Começou faz tempo A culpa é do Victor Petrov Ele é um traidor que hackeou a central do Collective e fez os robôs civis Atacarem os funcionários da instalação Petrov tem os códigos de Acesso da central, sua missão É encontrá-lo e trazê-lo Para mim vivo Vem aqui galinha Vem aqui galinha Minha missão é encontrá-lo e trazê-lo Até você A galinha não é para comer E o porco E o porco E o porco E o porco O porco não é para comer O porco não é para comer O porco não é para comer Nada é para comer A não ser se já estiver pronto E os robôs doidos aí Entendi 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 E o cara me bateu foi Ou aquele ali é cansaço Eu nem vi o cara me batendo Ou será que foi a galinha? Ah Aqui é o cara O cara malvado Vate mesmo Opa Galinha não dá comida Eita Puta que pariu Ae luva Sim major Alguma informação sobre o alvo? Victor Petrov é o engenheiro chefe por trás do Collective 2.0 Ele foi preso por traição e sentenciado a fazer serviços comunitários no complexo Vavilov Certo Posso lidar com ele Onde começo a procurar? Petrov está em alguma parte dos livres subterrâneos do complexo Vavilov Precisamos achar um jeito de entrar Ok vamos lá Não consigo respirar Ei você Tô chegando Você tá vivo aí? Merda sai de perto de mim Será que você quer me enterrar na bosta? Proordinário Vem a doida Você tá olhando o quê? Quase morreu sufocado aí Me dá sua mão Essa me pegou de surpresa Você Devia ter mais cuidado Essa porra de lugar é um hospício É eu reparei Obrigado pela ajuda senhora Aham Tudo bem broto Tá fazendo o que aqui? Eu tô só de passagem E você quem é? Eu? Eu sou Zina Vó Zina Só precisa saber disso Hum Tá entendi E o que tá acontecendo aqui? Muitas baixas? Não sei se reparou Mas os robôs estão atacando as pessoas Quem não encontra um lugar pra se esconder Tá morto Morrem Uma arma viria muito a calhar Tem alguma aí? Você tá de brincadeira comigo, né? Mas não vou te dar porra nenhuma Aqui embaixo tem um complexo Se tá precisando de uma arma, vá até lá O complexo Vavilov? Eu tô indo pra lá Ah Hoje É seu dia de sorte Também tô indo pra lá Resumindo é seguro Caralho É uma pichina Filho da puta Temos 30 segundos Mestre essa bunda 30 segundos Por quê? 30 segundos Estamos ferrados Brotinho Totalmente fudidos Eita Isso não é nada bom Vem aqui Brotinho Vem cá Vem cá Agora Isso Pega essa chave e gire no sentido horário Sentido horário idiota Isso aí Eu seguro eles por enquanto Ah A senhora tem um arsenal do caralho Tá planejando o quê? Você tá me tendo nos dedos há dois dias? Ah Toma Eita Carinha doida Merda Eita Eita Vem cá vai morrer Onde conseguiu essa burra? Sem chance Dá pra mim Você fica com a chave Eu cuido disso Eita Vem cá vai morrer Puta merda Puta merda Eita Não vai acabar mais não é? É o fim do mundo? Fale com um inferno já? De... De... Despresso? É, vai sim Mas que pilha de merda milagre, não caiu opa ali tem um ponto, tá vendo? eu vi um ponto precisamos dar um jeito de abrir essa porta blindada sempre dá certo sempre dá certo a gente vê como dá super certo colocar um cara doido para controlar as máquinas ainda bem que aqui não tem um ah, Elon Musk que pegou? o que é isso? aguenta aí, amigão aguenta aí, aguenta aí não vai aguentar não pelo menos deixa uma arma pra mim né camarada sério? vamos de machado né após uma revisão do caso por favor, entreguem todo o equipamento ao seu supervisor e prosigam para o controle social o opa área segura, área segura eu gosto de área segura salvando dados boa gosto, gosto, gosto não sei o que é isso dois tiros de escopeta, tá bom né só que a gente tinha um agora tem três e uma e uma e uma e uma vida eita eita melhor assim posso dar o conselho? tô meio ocupado agora tente evitar os ataques mais poderosos dos robôs mas todos são poderos pelo visto não vou aguentar muito aquela primeira lata acabou comigo os robôs destruídos contêm uma droga de ressuscitação de neuro polímero chamada neuromad é um medicamento especial extrai a cápsula de neuromad e use-a para se curar bom, bom, bom pelo menos pra alguma coisa né não faria mal em coletar outros recursos que encontrar pelo caminho major lembre-se que o seu equipamento tem uma mochila especial em Yarova Balakov para armazenar todos ah e como é que funciona aí tem espaço é tipo residente eu tenho que colocar as coisinhas tudo no lugarzinho certinho que que é isso aqui não sei não sei o que que é aquilo ali mas tudo bem ela usa singularidade quântica para encolher os itens dentro dela após a extração restaura os itens para o tamanho original que bizarro né é como se estivéssemos vivendo num mundo de ficção científica não tira do do rabo me pare de quebrar as paredes viu não gosto desse negócio de quebrar parede em jogo não quebrar parede já tem filme pra isso não hum lembre-se de que o equipamento do laboratório é propriedade do partido comunista verificar, apropriar-se indomitamente ou entregar o equipamento a terceiro crítico em crime contra um partido sem disponível por lei humm esse aqui esse aqui humm, são arquivos então não, o que que tá acontecendo? não é isso assim isso aí não tô entendendo, você tá marcando que tem quatro coisas pra ver? ah tá, aqui, quatro coisas pra ver aqui ó a gente vem aqui e desliga ah, não entendi vamos matar bicho nada também a gente sabe que aquele cara vai levantar né aproxime-se sorrateiramente do robô e execute um ataque furtivo vou aproveitar para desativá-lo de vez como, 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 como assim humm, do rabo dele foi bem no cu pegou o cu desativo cara pegar as coisas né, tamo aqui já é que eu não vou voltar aqui depois não é uma área voltável né ali tem, e isso aqui tem? ah, isso aqui é a porta eu abri a gaveta e depois abri a porta aí, isso é um REAP? tá funcionando? todos os REAPs da instalação 3826 se conectam à fonte de energia e nunca são desligados isso permite que os funcionários sempre mantenham contato mas tipo, eu preciso de uma senha, nível de acesso ou algo do tipo para entrar num REAP né posso te oferecer acesso a qualquer dispositivo da instalação isso também se aplica aos unidores que você com certeza encontrará no caminho para o seu objetivo entendido certo, 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 entendi mais ou menos essa aqui pessoal vai ser a última entrada que eu vou fazer porque aqui cadê o... cadê o lugar para a gente trabalhar? aqui né a gente vai andando, vai andando opa escuta aí ali ó a sério? eita eu pulei para trás morra! maldito tá tentando matar eu? não fiz nada essas coisas aí essas coisas aí o que faz ali? boa boa ali choque uma cápsula contendo sim tem coisa errada eita 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 levanta logo eita 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 pode morre 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 Esquiva, eita gente, eu até esquivei com a cabeça aqui, só mais uma, fácil, fácil, que Larissa entrou, dá onde? Difícil dizer, os dutos do sistema de ventilação tem muitas ramificações. Certo, então lido com isso depois. O que eu tenho que fazer aqui? Difícil, é difícil. Funcionou! Para que essa música gente? Para que? Para que? Não precisa disso. Qual é a necessidade disso? Sério? O que tem do outro lado da porta? Essa aí é a voz da Nora. É uma oponente perigosa. É pessoal, vamos... Caralho! Nossa, mas que garanhão. Eu não me canso dos atletas. Meu querido, deixa eu te amarrar na cama, meu amor. Fica calmo. Não preciso resistir, meu bem. Você vai amar isso. Não deixe ela amarrar os seus braços. Não tá vendo o que eu tô tentando? Aceito sugestões. Me leve até o manipulador de sensores dela agora mesmo. Mas que danadinho. Homens rebeldes e dominantes me excitam. Vou te excitar bastante. Só me deixa chegar perto. Nossa gente, mas que fruto. Vamos caras do heróis. Tô pegando fogo. Mais perto, não consigo alcançá-la. Tô tentando, essa vadia é forte. Estou à disposição. Qualquer coisa pelo meu mestre. O que é que você quer? Mais habilidades ficarão disponíveis em breve. Mas escolha a choque por enquanto. Como que eu escolho? Sim. Você teve sorte de adquirir uns 50 gramas de Neuropolímero. Sugiro que troque essa dose com a querida Nora para conseguir uma nova habilidade. Você não se importa, não é? Ai, como é que eu posso resistir? Deixa eu te mostrar do que eu sou capaz. Profissionalmente, claro. Deixa vai, garanhão. Eu já vi. Literalmente. Carniça defumada. É. Tô aqui pra aprimorar o seu amiguinho. Acredite, bonitão. Você pode aprimorar o que você quiser. Qualquer coisa mesmo. É só me pedir com carinho. Armas, por exemplo. Abra a janela correspondente, Major. Livre-se dessa luva, bonitão. Ela é perda de tempo. Ela não presta. Eu posso fazer muito mais do que isso. Uma rapidinha com seu machado é só um gostinho do que tá por vir. Seu gostoso. Você gostou, grandão? Uhum. Sim, foi legal. Use essa arma poderosa pra arrebentar o crânio dos seus inimigos. E me traga presentinhos pra gente se divertir. Eu vou te mostrar o significado de safadeza. Haha. Por que eu traria presentes pra você? Garotas gostam de mim. Porque a reparadora precisa de recursos. Ela os desmonta para produzir itens. Pra nossa sorte, não é muito exigente. Mas alguns aprimoramentos podem precisar de componentes únicos. Então a instalação tá cheia de sucata, né? Está sim, camarada Major. Vou ficar de olho. Mal posso esperar pra sentir suas mãos fortes agarrando minha interface com fervor. Ok, já deu. Vamos sair daqui. A gente vai salvar e encerrar aqui, pessoal. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima. Tchau.